Olha, tá difícil, hein? Tá difícil. Ok, BlizzGuerreiros, eu sou o William Roth. Hoje é dia de falar com vocês aqui sobre a Ubisoft, nossa querida Ubisoft, né? Que tem se afundado aí cada dia mais, numa crise interminável. É tombo atrás de tombo, tá? Um negócio horrível. Eu comentei esses dias aqui sobre esses problemas todos, né? Que a Ubisoft tem enfrentado aí nesse vídeo aqui. E eu recomendo, inclusive, que vocês deem uma olhada, porque foi um vídeo que ficou muito interessante. Tá bem completo também. Então, dá uma olhada lá, beleza? Quem quer rir, tem que fazer rir. Então, senhores, pois é. Que fase, né? Que fase. Depois de tantos problemas aí, agora chegou aí a informação de que o evento Ubisoft Forward de 2022, ele não vai acontecer. Pra quem não sabe, o Ubisoft Forward é um evento anual que a Ubisoft faz, né? Onde eles trazem, enfim, trazem aí as novidades, né? Trazem os novos lançamentos. Tudo que eles têm de novo pra poder mostrar. E aí eles fazem um compilado aí nesse evento, né? Todo ano eu faço aqui a transmissão aqui no canal desse evento, mas esse ano não vai rolar, infelizmente. Vamos entender melhor aqui o que é que tá acontecendo, né? Como vocês já devem saber, esse ano não vai ter E3, beleza? Que, inclusive, é um outro player da indústria aí que tá sofrendo muito com crises, né? Já tem alguns anos aí. A pandemia só fez aumentar ainda mais essa crise da E3 aí. Que, enfim, já tá bem próximo de ser extinta, parece, né? Com base nisso, um repórter do portal Axios, ele perguntou aí a um dos representantes da Ubisoft Sobre o evento deles que ia rolar agora em junho, né? Que seria equivalente à conferência que eles fariam na E3. Lembrando que a Ubisoft já não faz conferência na E3, tem um tempo já, né? Eles fazem o próprio evento deles, que é o Ubisoft Forward. Só que o cara simplesmente respondeu que a Ubisoft não vai ter evento nessa época, né? Nesse período agora de junho aí, que normalmente é onde ocorrem esses eventos aí na indústria dos games. A maior parte deles, no caso. E aí o cara disse que eles não vão ter nada. Nada mesmo, simples assim. Não, a gente vai ter nada, não. É mole. E aí, sinceramente, pra mim, foi bem decepcionante essa notícia, porque eu tava bem ansioso por esse evento, né? Eu tinha esperanças que nesse evento viessem aí novas informações sobre o próprio Ghost Recon Frontline. Como vocês sabem aí, a Ubisoft acabou adiando esse jogo pra poder fazer alguns ajustes, umas mudanças, né? E pode ser que esse jogo fique bem interessante após essas mudanças. Quando ele foi anunciado, a comunidade rejeitou muito, mas a comunidade também fez muitas sugestões. E aí, de repente, pode ser que a Ubisoft pegue algumas dessas sugestões aí e melhore o jogo, né? Dependendo do quanto eles mudaram, pode ser que o jogo se torne uma coisa bem interessante. Vamos aguardar pra ver. Eu esperava também, pelo menos, um trailer ou uma gameplay, sei lá, alguma coisa do Splinter Cell Remake, que muito provavelmente não deve sair esse ano, mas que, com certeza, eles já devem ter alguma coisa pra poder mostrar. Esperava também informações aí, um trailer, uma gameplay, alguma coisa oficial sobre o The Division Heartland. A gente sabe que há um tempo atrás vazou uma gameplay, o jogo parece bem interessante, mas ainda não saiu nada oficial. Quer dizer, só saiu mesmo um banner, né? Uma logo e tal, um wallpaper, mas nada mais que isso. A gente tá esperando gameplay, trailer oficial, esse tipo de coisa. E esse jogo, o pessoal tá especulando que deve sair já esse ano, tanto ele quanto o Ghost Recon Frontline. Então, já deveriam tá mostrando alguma coisa aí. Então, assim, tinham realmente coisas interessantes pra ver nesse evento, mas parece que a Ubisoft não tem nada pra mostrar. Tá complicado, né? Engraçado que esses dias eu tava aqui conversando com o Cross, o Cross que vocês conhecem aqui das lives, né? Que a gente faz os nossos co-ops táticos aqui. E a gente tava exatamente comentando sobre esses novos conteúdos que poderiam aparecer nesse evento e tal. E aí, de repente, aparece uma notícia dessa e aí é um balde de água fria na cabeça da fanbase, né? Coisa terrível mesmo. Felizmente, nem tudo tá acabado, porque o mesmo representante, ele afirmou que vai acontecer sim uma transmissão online ainda esse ano, pra poder mostrar aí os projetos, as atualizações, enfim, as novidades que eles deveriam mostrar agora em junho. Mas não tem data definida ainda, ou seja, até evento da Ubisoft tá sendo adiado. Imagine os jogos, tá? O negócio tá bem difícil pra eles. E o pior é que a situação da Ubisoft tá difícil e não dá pra gente ver, assim, por onde que eles vão sair desse buraco. Até porque as novidades que eles estão planejando trazer, como Ghost Recon Frontline, como Prince of Persia Remake, X Defined... Todos esses jogos, eles já tem um hate absurdo em cima, antes mesmo de serem lançados. Foram anunciados e o hate já caiu com tudo em cima. Tem também o Rainbow Six Extraction, que saiu tem poucos meses, ninguém fala mais. Tem o Rainbow Six Mobile, que saiu esses dias aí. Eu também não tô vendo ninguém comentar mais sobre esse jogo. Não sei se flopou, enfim, vou dar uma olhada depois. Mas, sinceramente, não vejo mais ninguém falando desse jogo. Pode ser que sim, pode ser que não. Depende, talvez. Na verdade, eu acho que os únicos jogos que ainda não estão sendo, assim, hateados, assim, pesadamente mesmo, são o Splinter Cell Remake, que o pessoal tá curioso pra ver, e o Avatar, né? Até porque tá saindo agora no final do ano aí o filme, e o pessoal deve tá curioso pra ver como é que vai ficar esse jogo aí. Enfim, junho tá aí, várias novidades estão chegando pra gente, e o mínimo que a gente pode esperar é que agora, cada vez mais, as empresas tragam bons games, porque, enfim, o show não pode parar, a gente sabe, né? Um bom exemplo disso é Sniper Elite 5, que foi uma boa surpresa em relação aos games de tiro tático multiplataforma, né? O Armory Forge também, apesar de não ser exatamente um jogo ali, com campanha e tal, mas é um outro bom jogo no estilo. Já foi praticamente confirmado aí por insiders que a Sony tá trabalhando num novo jogo que mescla ali elementos de Metal Gear, de Splinter Cell. Então, assim, estão surgindo cada vez mais novas opções pra que a gente não fique refém apenas do Ghost Recon. E aí eu me refiro aqui ao Ghost Recon pra quem curte jogos de tiro tático em terceira pessoa, né? E acaba ficando aí sem opções, principalmente nos consoles, porque nos PCs a gente sabe que, sim, tem muitas opções. Mas pra quem é do console, tá chegando aí cada vez mais novas opções, pra poder a gente ter uma variedade maior. Beleza? Comenta aí embaixo o que é que vocês acham, se acham que a Ubisoft vai conseguir se reerguer, ou se vai ficar ainda um bom tempo aí nesse limbo criativo, sem conseguir emplacar um jogo que as pessoas possam de fato elogiar e tal. Bem complicada essa situação. Se você quiser ajudar ainda mais com esse projeto e ainda ganhar vários benefícios aqui no canal, então se torne um membro, beleza? Clica aqui embaixo no botão Seja Membro e faça parte aí da nossa tropa, beleza? Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. E aí